Olá pessoal, sou Adriana de Receitas Amigas. Hoje eu vou estar gravando a nossa ceia de Natal. Então vai ser uma coisa muito rápida, mas só para mostrar para vocês como que foi a nossa ceia aqui. Então espero que vocês gostem, ok? Então pessoal, a Vitória pegou esse franguinho, a gente comprou algo bem básico, porque é só nós três. Ela pegou num potinho, derreteu manteiga e colocou todos os temperos. Colocou coentro, colocou sal, colocou pimenta, aí fica a todo a critério de vocês, tá? E depois de derretida, ela derretou no micro-ondas e colocou os temperos e jogou todo em cima do frango. Deu um banho no frango com esse tempero. E acrescentou a cebola, que também é opcional. Se vocês não quiserem, não precisa, mas ela colocou cebola assim para poder dar um gostinho a mais. Aí depois ela tampou com papel alumínio, só para deixar um tempinho aí o tempero pegando no frango, enquanto que a gente ia fazendo outras coisas da ceia. Então aqui a Vicky está abrindo o ramon. Aqui no Panamá é conhecido como ramon, mas no Brasil, Davi? Tender. Tender. Olha só a Vicky, toda bonitona. Davi também, ó, todo bonitão. O Tender lá no Brasil, só que é uma parte aqui do porco, né? O porco fica muito parecido com o tender, com o presunto. Então a Vicky vai estar levando isso aqui para o forno. Do jeito que está aí. Vai aproveitar e vai colocar o franguinho também. Então está aqui, ó, nosso franguinho e nosso ramon, como se diz aqui no Panamá, verdade? Então vamos deixar assado. Então está aqui, pessoal. Eu comprei um cuscuz marroquino. Vou fazer farofa, porque Davi, se não tiver farofa, para ele não tem ceia. Então vou estar usando essa daqui. A gente faz ele praticamente igual faz cuscuz, né? Então eu vou fazer, vou pôr ele aqui. Não vou fazer muito, né? Porque se não Davi come toda. E vou molhar. E o salvo eu vou estar deixando para colocar depois, tá gente? E aqui eu vou deixar um pouquinho. Ó, quando você ver que já está ficando, que faz bolinho, é porque já está bom. Uma meia horinha. Aí depois eu mostro para vocês como é que vai ficar a nossa farofa. Então, pessoal, eu vou fazer a minha farinha, cozinhar a minha farinha. Quem tem cuscuzera, pode fazer na cuscuzera. Como eu não tenho, aí eu faço na panela de arroz. Eu ponho água embaixo, normal. Pode ver que ainda caiu um pouquinho, mas ele não cai muito não, porque a farinha está molhada. E vou cozinhá-la aqui. Enquanto está cozinhando aqui, eu vou fritar a minha linguiça. Vou fritar meu bacon. É tudo porção, tá gente? Vocês fazem a quantidade aí, até porque depende de quantas pessoas. Eu estou fazendo para três pessoas. Então, é uma linguiça, como se fosse linguiça... Calabresa. Calabresa. Bacon. Estou usando duas cebolas. Eu vou fritar, fazer ovos mexidos junto com queijo. Eu vou pôr os ovos mexidos, misturar com queijo. E vou cortar tomate também e o coentro. Tudo isso eu vou fazer, mas quando eu for montar a farofa, eu mostro para vocês, tá bom? Então, nos aguarde. Aqui a Vicky cozinhou batata. Então, elas já estão cozidas. E pegou creme de leite, colocou um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. E vamos colocar por cima dela. E logo em seguida, vamos cobrir com queijo, mussarela ou pormezão. Vocês colocam o queijo que vocês gostarem. E depois vamos colocar no forno para gratinar um pouquinho o queijo. Então, pessoal, enquanto a comida está no fogo, vai demorar um pouquinho, né? Então, a gente deu uma pausa para, entre as famílias, fazer um brinde aí. Feliz Natal! Mas já, Feliz Natal. E depois... Então, pessoal, a nossa farinha já cozinhou. Olha só como ela ficou. Eu já fritei tudo, pessoal. Fritei o bacon, a linguiça, a cebola, o ovo. Eu fritei ele, mexi e coloquei queijo. Vamos misturar tudo. Agora eu vou jogar o tomate e também o cilantro, que é o coentro aí no Brasil. E agora é só misturar tudo. Prontinho, gente. Vamos esperar os outros pratos para poder montar tudo lá na mesa, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa ceia. Espero que vocês tenham gostado e acompanhado eu e minha filha fazendo a comida. E queremos desejar para todos vocês um Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Beleza, tá bom?